Garotas de programa são investigadas suspeitas de extorquir ao menos 13 pessoas. As vítimas teriam sido ameaçadas. Eu volto a conversar ao vivo com a Nesh Castro. Nesh, esses crimes foram em contagem em região metropolitana. O que a Polícia Civil dá aí de informações sobre as investigações? Isso mesmo, Carol. Aconteciam em uma via de contagem. Segundo as investigações da Polícia Civil, uma dupla de travestis abordavam algumas vítimas nessa via, ameaçavam e logo depois obrigavam essas pessoas a pagar uma certa quantia de dinheiro para serem liberadas do local. Cerca de 10 vítimas já denunciaram e o prejuízo ultrapassa, segundo a Polícia Civil, 160 mil reais. Algumas vítimas, inclusive, fizeram um pagamento de mais de 20 mil reais. Agiam também através do golpe da máquina do cartão de crédito, onde elas pediam ali para passar o cartão, fingiam que a transação não tinha funcionado e obrigavam essas vítimas a fazer o PIX. Uma travesti de 25 anos foi presa, a comparsa dela, que é a dupla, está foragida e, segundo a Polícia Civil, a investigação continua para ir atrás da foragida e também para saber se tem mais envolvidos. Carol, eu volto com você. Obrigada, Néstia, pelas informações. A gente também se fala já já.